Tá bom, é isso mesmo Eu sempre costumo falar, rapaz, que o tempo de pausa O tempo de intervalo de canto, o tempo de pausa Ele tem muito valor numa edição de canto Porque é o tempo que o pássaro pensa naquilo que você tá tocando Eu ia te mostrar, eu acabei falando, falando e acabei quando eu te mostrei Eu ia te chamar a atenção pra esse espaço aqui, olha Aqui é a sequência e eu ia te chamar a atenção pra esse espaço Que recomeça o canto Que na verdade ele tem um minuto pra recomeçar o canto novamente, entendeu? As sequências de canto pra canto, ela tem aqui os 35 segundos E aqui quando termina a sequência, que ela vai retomar a sequência novamente Ele fica um minuto pra retomar, aí retoma com o pialado 3, 3, 5, 5, 7 Um minuto, o que você acha, não é muito tempo? Mas é um minuto de sequência pra sequência Ah, tá Deixa eu te explicar de novo, tá vendo? Aqui ó, aqui é a sequência De canto pra canto, toda essa sequência tem os 35 segundos de canto pra canto Aí quando termina a sequência, isso pro pássaro pensar e entender que vai começar novamente a sequência Aí fica aqui ó, um minuto, um minuto Só aqui que fica um minuto E aí ele retoma, ele já começa a ouvir novamente os pialados Pialado, isso Tá bom, tá bom E retoma aqui ó, 3, 3, 3, 5, 5, 7 Tá bom, é isso mesmo Eu sempre costumo falar, rapaz, que o tempo de pausa O tempo de intervalo de canto, o tempo de pausa Ele tem muito valor numa edição de canto Porque é o tempo que o pássaro pensa naquilo que você tá tocando Se engana aqueles que colocando muito canto, muito canto, muito canto Que o pássaro aprende Não O pássaro ele tem que ter um tempo E esse tempo ele faz E esse tempo ele faz na hora que tá no intervalo Na hora que tá na pausa Ele imita o canto, ele tenta cantar Ele churrilha O filhotinho novinho ele vai lá tentar imitar aquelas notas Ele tá ouvindo Aí quando termina o canto Ele para, fica aquele silêncio Aí o que é que o pássaro faz? Ele tenta imitar o canto Que ele acabou de ouvir Agora se ficar ali no interrumpido Sem parar, sem parar, sem parar Muito coladinho um no outro O pássaro não tem esse interrégono Pra poder ficar ali Pra ele tentar imitar o canto Pra ele tentar botar as notas Pra ele tentar pensar naquilo que ele ouviu Então é por isso que eu sempre friso bastante nas minhas edições A questão do espaço de canto pra canto O espaço do intervalo Tem que ter o intervalo Tem criador que não aprendeu até hoje Os caras colocam o canto que começa de manhã Ficam o dia todo martelando na cabeça do pássaro E ele fala Não, meu pássaro vai encartar Meu pássaro vai aprender E quando na verdade Seria bom que ele escutasse num período Ficasse um período em silêncio Ficasse um período sem escutar nada Tudo isso vai fazer O fogo é muito, né? É, vai fazer com que o pássaro... É, exatamente Às vezes a pessoa tem essa mentalidade De colocar muito, 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 muito canto E o pássaro não consegue pensar no que ele tá ouvindo Entendeu? Nada a ver, né? É verdade É, vai fazer com que ele não consegue pensar no que ele tá ouvindo Obrigado.